Oi pessoal da Art.Viu, um prazer falar com vocês. Eu tô aqui pra lembrar vocês de que dia 2 de março, no Teatro Abril, na cidade de São Paulo, estreia o Família Adams. Eu acho que é tipo imperdível, eu tô muito entusiasmada, tem muito trabalho, muita paixão envolvendo esse espetáculo. E se você falar, ai, ai, musical, esse musical é hilário. Piadas maravilhosas, tem Daniel Valventura, tem um elenco incrível. E as músicas são lindas, é um musical delicioso. Eu tenho amigos muito difíceis que viram uma pré-estreia e amaram, e que eu tô esperando vocês. Pai, pai.